Olá, meu nome é Marina, eu sou arquiteta e urbanista, moro aqui no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo. Eu estou aqui para falar hoje sobre o que é o projeto social arquitetura para quem mais precisa. Nós somos um grupo de voluntárias, arquitetas, urbanistas e engenheiras que atuam para executar reformas em banheiros ou construções de banheiros para quem não tem. Então, aqui no Brasil, infelizmente, nosso território sofre muito com a desigualdade e a nossa cidade também sofre. Nós temos famílias que vivem sem banheiro, sem luz, em um cômodo só, dividindo toda a casa para toda a família. E essa realidade sempre nos afetou, enquanto profissionais de uma ciência social aplicada. Então, nós decidimos levar a nossa profissão em prol do próximo, porque nós acreditamos que juntas nós tínhamos uma força maior, que juntas nós íamos conseguir transformar a vida de mais famílias. Hoje nós já conseguimos mudar a vida de quatro famílias, estamos nos unindo para mudar ainda mais. e esse é um dos projetos que faz com que a minha existência tenha sentido, faz com que eu acredite na fé, no ser humano.